A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Let's go! A CIDADE NO BRASIL 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 Muslim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu quero provar o buntao mambodon. Ah, buntao mambodon. Você conhece algum restaurante aqui? Isso é Belang Street. Isso é o nome da rua? Sim. Lá trófico é o leque. Você vai ver o bingham Street. Você vai ver o bingham Street. Eu acho que é muito bom. Eu acho que é muito bom. É muito bom. É muito bom. Eu lembro da rua. Ah, ok, ok. Eu sou de 300 metros de casa. 300 metros? É perto? Sim, perto. Você pode procurar. Ok, eu vou tentar. Obrigado. Obrigado. Come on. suizei o bingham Street. Eu passo a hahaha, pós Courseú. Eu posso covertaetera e Cassandra. Eu sei que eu choose a U juste. Um depresso Vou falar um boi E has tantas frumas Eu gosto de uma região que eu comecei Não gosto desse tipo Ah, isso é bom Quanto há de frumos com a carne Não tem com o sabo Não gosto de chiaridade Só uma hora? O que é isso? Suga? Suga? Não, Suga? Ok Obrigado, obrigado Ok, obrigado Vou tirar e... Muito mais... Um... Eu vou tirar um pouco para o que eu gosto Eu vim para a Korea? Como você sabe? Eu vim aqui no ano passado Você vim para a Korea? Sim Eu vim para onde? Em Hong Kong Em Hong Kong? Em Hong Kong Você pode me perguntar se eles tem outra coisa? Outra coisa, não essa coisa Ok Eu vim para o que você tem um bão Eu vim para o que eu gosto Você vai me comer um bão Perfeito, perfeito Eu amo isso Obrigado 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 Eu sempre vou comer, porque eu estou muito difícil E... Não, não Não, não Não, não O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um bão? Sim Como é isso? Por favor O que é muito bom Você pode visitar algum lugar? Naim Market Naim Market Você já vai lá? Não, não, não Naim Market E? Aqui apenas Obrigado 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 Muito bom Eu estou gostando de fazer um pouco Mas eu estou muito bom Eu acho que é muito bom Eu acho que é muito bom Aqui é o nosso top goal Aqui é o nosso top goal O que é que é? Você é que é que você está lá? Uou Oh, ele é muito bom Excuse me, can I play together? Can I play? I'm not good. I'm not good. I'm not good. I don't know English. Ok, ok, ok. Where are you from? Korea. I'm not Son Hung Min, but can you play? Ok, ok. Ok, ok, ok. Oh, good. Wow, 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 wow. Come on. Wow. Peng Min Son, yeah. Ah, C, 다리가 안 움직여, C. Son Hung Min, Son Hung Min. Son Hung Min, Son Hung Min. Ok. André. André. Oh, oh, it's out. Woo, woo. Woo. Wow, thank you. Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Eu sou 33 Você? 11 Eu sou 17 17? É? Você está na escola? Na escola? ABD ABD? O que é ABD? Ok Ok OU 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 Obrigado Ok, vamos lá Vamos lá What about others? Home? Really? Ok, ok Thank you You play very well You very well Do you like Son Hung Min? Who is your favorite soccer player? Hey I am right Thank you Thank you Ok, ok OU Thank you Thank you Do you like This is yours Thank you Yeah Don't take two Don't take two Don't take two Face is the same Face 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 Ok, ok Ok I am I am I am No I am Oh, that's so nice Oh, that's so nice Don't take two 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 Drink, drink, drink Body Body, body, body How is it? Don't take two Don't take two Don't take two Don't take two What? Oh No 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 Wow Wow, Son Hung Min Son Hung Min Hey Wow Wow Brother, maybe I should go now Thank you Thank you Come on, come on Come on Move Okay, okay Don't worry Come on Come on Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Bye Bye Bye, bro No, no, no You take it You drink Drink Come on Ah, so it was fun I love the voice I don't think that you're feeling like nothing I don't know I'm scared I came out I'm scared I came out I'm scared 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 진짜 이런거 잘 안그리는데 진짜 태어나서 처음 해보네 Please draw me handsome, please draw me handsome Ok, ok. Ok, ok, ok. O que é isso? Como vai? Bom? Realmente? Não, não, não. O outro é melhor. Ah, realmente? Nós escolhemos o direito. Ok. Não, não. Como vai? Eu? bem? Ok, ok. Obrigado. É a viz. Não tem nada. É muito obrigado. É bom. É muito bom. Sim, é muito bom. Fui. 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 você está com a carinha? não é isso a minha filha está com a carinha tchau tchau O que é isso? É um bairro. É um bairro. Ah, é um bairro. Vou comer. O que é isso? É isso? É isso? É isso? Oi! O que é? O que é? O que é esse? É uma espécie das. O que é? 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 A câmera de frente tem? É assim... A câmera de frente tem? A câmera do que? O que é? Você morou do tipo de espécie das. É o ganho de garraf, onde está? O que é onde está? Onde está no mercado de garraf, o margarre cênto, é o margarre cênto. O meu amor, não é só, mas amado, eu quero muito beber. Então eu vou ir para o margar, eu vou fazer o margar, não quero saber mais. Vou voltar para o margar. Vou esperar a ver. nasciamos Eu quero ir mais um espaço Eu quero quebrar Ele foi aqui e ele foi aqui Mas eles estão aqui na mesa de mesa Eles estão vendo a mesa de mesa Olá! Olá! Ele foi a peça Obrigado. Eu gostei de comer, mas eu gostei de comer. Ah, o que é um evento? Ok, eu vou fazer isso. Bom! Eu gosto de comer muito, mas eu posso comer? A guerra não vai comer? Não tem lugar a que ir. Não tem lugar a que ir. Não tem lugar a que ir. Ela não tem lugar a que ir. Com licença, bal�ureira. A gente ainda não tem lugar a que iria. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí